Depois que Davi deu as instruções a Salomão sobre as tarefas da construção da casa do Senhor, ele passou para a próxima tarefa importante, designar os levitas que promoveriam as obras na casa do Senhor. Davi já estava bem idoso e se descanso se aproximava. Então ele começou designando seu filho como rei de Israel. Uma vez que o povo tinha um novo rei, era indispensável que os levitas e todo o povo entendessem que suas vidas estariam em uma relação direta com Deus. O versículo 2 menciona que Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os sacerdotes e todos os levitas, obviamente para dar instruções. Aparentemente, a escolha dos levitas era algo especial. Davi escolheu os levitas de 30 anos para cima e o total dos escolhidos foi de 38 mil levitas. Destes, 24 mil seriam responsáveis pelo trabalho de dirigir as obras da casa do Senhor. Ou seja, eles seriam responsáveis pela construção do templo de Jeová. Continuando com a nomeação, 6 mil foram escolhidos para cumprir o papel de governadores e juízes. Outros 4 mil seriam porteiros. E algo muito especial é visto. 4 mil levitas foram designados para louvar a Jeová, com nada mais do que os instrumentos que Davi havia feito para render louvores ao Senhor. É interessante ver que, mesmo que Davi não fosse construir a casa do Senhor, ele deixou tudo planejado para que Salomão, seu filho, realizasse a tarefa. Como um arquiteto, Davi distribuiu o pessoal em todas as áreas que dizem respeito à execução da construção. Davi passou a dividir em grupos, de acordo com os filhos de Levi, com todos os filhos de Gerson, Coate e Merari. E assim, com todos os filhos. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer e seus netos também foram incluídos. Os filhos de Levi tinham de 20 anos para cima. Desta forma, Davi conseguiu seu objetivo. E o verso 25 diz assim, O Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E os levitas não precisavam carregar o tabernáculo e utensílios para o seu ministério. Podemos concluir que Davi realizou esta tarefa importante de coração, pois a adoração a Deus dependeria dele, das pessoas e da intenção das pessoas. Deus estava presente, mas ele queria um espírito de adorador. E aqui é uma lição importante para nós. Assim como Deus usou Davi nessa tarefa, ele também pode nos usar quando entregamos o nosso coração a ele. Liderar um povo não é fácil, mas todos os que viram que Davi amava a Deus e que suas palavras vinham de Deus, se dispuseram a serem liderados por ele. Você que é líder da igreja local, coloque seu coração na liderança e Deus vai abençoar você. Um abraço, ótimo dia.